Salve pessoal, já pegou seu cafezinho e sua batatinha? No vídeo de hoje eu trago para vocês o guia de uma das 6 dungeons que está voltando com a Time Walking do Legion, Caminhada Temporal, que é Covil de Netarium. Lembrando que essas dungeons vão estar disponíveis enquanto tiver a Caminhada Temporal do Legion e elas dão gear, equipamento de level compatível ao atual da expansão, ao level atual da expansão, então é bom para você se equipar. Galera, essa dungeon é composta de 4 chefes, eu vou falar para você a mecânica de todos os chefes, as mecânicas dos principais ases e a rota básica, uma rota básica para você fazer tudo em ordem cronológica. Só agradecer antes aos membros aqui do canal que fazem o sonho ser possível e, por favor, se for possível, dá like, comenta, inscreve no canal porque ajuda demais a gente a crescer. Bora para o vídeo! Bom galera, logo no começo você tem o Scorpidio Brasa Stilia, que é um adzinho, um escorpião bem pequenininho, que tem em quantidade, que quando eles explodem, eles deixam possas de veneno no chão. Então, idealmente, tenta matar eles juntinho no mesmo tempo para não sujar muito ali o terreno. Você pode utilizar ali o rio que tem à esquerda da entrada, antes da cachoeira, para você equipar os ades que estão ali. Você tem que matar os 3 que estão ali na ponte que você vai pular. Matou esses 3 ades, são ades bem fáceis, você pula a ponte, cai na cachoeira ali, e você vai enfrentar o primeiro chefe, que é o Rock Mora. O Rock Mora, ele tem algumas mecânicas. Tanque, tanca ele virado para longe do grupo, para quando ele for dar o estilhaço, que é um golpe em cone frontal. Não faz nem aqui no vídeo, que o tanque virou para mim e eu evaporei aqui. Ele também tem o esmagar, que depois que ele dá o esmagar, ele forma o solo cristalino. Nessa hora, fica parado, cara. Para de se movimentar. Quanto mais você se movimenta nesse solo, mais dano você vai sofrer ao final do cast. Além disso, ele tem alguns ades que ele vai ficar sumonando. E se esses ades estiverem vivos, quando terminar o cast do esmagar, ele vai explodir os ades e você vai tomar um dano enorme. Então, não deixa ad vivo quando ele está castando o esmagar, que o dano é forte e te mata. Bom, é bom também nesse boss que todo mundo fique um pouquinho junto, porque aí você ajuda a estacar os ades e matar eles o mais rápido possível, porque como você viu, se o boss da o esmagar e o ade estiver vivo, você pode sofrer bastante com isso. Um chefe muito simples, é basicamente isso. Matou ele, você vai seguir ali no caminho, você vai fazer aquele mini game de pescaria, que para mim de ficar mais pouco importa. Você vai pegar o caminho da direita agora e você vai esmagando bem de cantinho ali na parede para tentar agarrar o mínimo possível de mob ali. Cuidado com o mob, que é o caixeiro subpetra, que ele bate no tambor que está ali. Não puxa ele, mas se você puxar, estuna, controla ele para que ele não toque o tambor, porque se ele fizer isso, ele vai chamar mais edge e a situação vai ficar complicadíssima. Então, evita de puxar ele e se puxar, dá CC. Ali também tem o rachador megalito, que você vai ter que virar para longe quando ele usar o golpe chamado avalanche, que ele dá um frontal e também cai em algumas coisas do teto, que você tem que sair de cima. Você tem o peleador roxatado, que é bem chato. Ele fica jogando um disco em pessoas redatórias que machuca e, além disso, ele fica pulando para trás. E isso é terrível ali nessa parte que está indo no cantinho e você não quer agarrar mais mobs. Então, muito cuidado com o roxatado ali. Tem também, andando mais para frente, continuando o caminho, os gigantes estilhavil. Eles têm que ser tancados virado para longe do grupo, porque eles jogam estilhaços, cristais estilhaçantes, que fazem um dano forte frontal. O tanque pode desviar desse golpe, não precisa tomar esse golpe não. Quando ele for castar, sai da frente dele. E aí você vai chegar na plataforma do segundo boss, antes de você matar ele, dá uma limpadinha ali, dá espaço, porque você vai precisar de espaço para essa luta. E aí você tem o Ularog faz penhasco, que é o segundo chefe. O Ularog também é bem simples. O tanque tem que usar mitigação quando ele for usar o Fender, é um golpe forte no tanque. Quando ele castar o golpe das montanhas, que são três mãozinhas que se encontram no meio, sai do meio das mãozinhas, o dano é fortíssimo. Em semanas de tirão ele pode dar um hit kill bem maroto ali. Então sai do meio das mãos. E é basicamente... Ah, ele também usa o Cribe das Profundezas, que vai sumonar um totem. Dois totens, na verdade. Esses totens, enquanto eles estiverem vivos, caem daninharem você. Então, assim, mata o totem. E quando você chegar a determinado tempo, ele vai usar a Postura das Montanhas, que é um minigame de transição dele. O que é esse minigame? Ele vai castar cinco pedrinhas. Ele vai fazer aparecer cinco pedrinhas. Uma vai aparecer onde ele está bem no meio da sala. Essa é o potinho, a pedrinha, que ele está escondido. E a partir de então, você vai acompanhar um minigame em que essas pedras vão ser movimentadas. E é um minigame de atenção. Você tem que fixar o teu olhar na pedra do meio, que é onde o boss está, e ver aonde ela está indo. Por quê? Porque quando ele terminar de se mexer, você vai ter que destruir a pedra que ele está, o pote que ele está. E enquanto você não destrói, está tendo dano em área forte no grupo, porque o teu healer vai ter dificuldade para curar. Então, quanto mais rápido você libertar o boss, melhor. Você pode errar? Pode. Se aí você vai perder todo o DPS, vai ter que reprocurar a que ele está escondido. E isso vai causando mais e mais dano e mais prejuízo para o teu grupo. Então, idealmente, presta atenção, vê onde ele está, destrói a dele. E é isso. Matou o chefe. Segue em frente. Você vai poder esquipar os próximos mobs. Eles ficam assistindo uma corrida de lesma. Pois é. Você vai grudadinho ali na parede que você pode passar por eles. E você vai ter um corredor de Hades. Dois Hades notáveis que eu queria falar aqui. É o Verme Cospiche. Verme Cospiche, perdão. Ele é um Hadesinho, um Vermezinho que se transforma. Ele faz a metamorfose que você tem que controlar e estunar para ele não castar isso. Porque se ele castar, ele vira uma lesminha mais difícil de matar. E que tem algumas habilidades do chefe, como aquela língua que te puxa. Então, não deixa de transformar. Tem também o Tocaeiro Cospiche. Que eu vou só salientar que ele tem um frontal. Que é a Billy. Perdão a moto aqui. Que você tem que sair da frente. Simplesmente isso. E ele fica afundando e indo para outros locais. E aqui também tem um Cristalzinho. Que junto com alguns Hades. Que você tem que matar porque ele fica cuspindo fogo para tudo quanto é lado. Mata ele o mais rápido possível. Porque senão fica bem difícil de você ficar fugindo das posses de fogo. Bom galera. Aí o próximo boss é o Naraxas. Naraxas é o chefe minhoca. E ele tem algumas coisas aqui importantes. Primeiro. Se ninguém tiver na range dele. Ele vai castar o céu puto do que é um dano em área. Que vai matar a galera. Então. Tanque tem que estar perto do Hades. Ele também vai jogar a desgraça tóxica. É um cuspe frontal. Que joga possas de veneno. Em pessoas aleatórias. E suja bastante ali onde os milis estão. Idealmente esse chefe você faz com o tanque de um lado. Os milis de outro. E o meio ali liberado. Para o pessoal poder se movimentar depois que ele casta isso. Essa é a maneira ideal de fazer. Bom. Ele também vai sumonar um Hades. Que é o Devoto Falamansa. O Devoto Falamansa tem que morrer o mais rápido possível. Porque ele vai até o melee do boss. E o boss come ele. E se o boss comer ele. Ele ganha um buff chamado Voraz. Que aumenta em 25% o dano do chefe. Por toda a luta. O que é. Terrivelmente caótico. Se eu não quer isso. Então. Não deixa o Hades ser comido. Que é muito ruim o Hades ser comido. Bom. Ele também vai jogar a Gorja Rançosa. Que são círculos verdes em alguns jogadores. Que caem em determinados jogadores. E formam uma poça no chão. Que dá slow. Essa poça pode ser utilizada. Para a próxima habilidade do chefe. Que é a língua espinhenta. Ela vai castar no tanque. Ela vai fixar o tanque. E vai castar a língua dela no tanque. E vai comer o tanque. Para o tanque evitar isso. Tem duas maneiras de fazer. Uma é. Ele ir atrás dessa poça. Que foi jogado. Pela Gorja Rançosa. Que o pessoal tem que deixar ali no meio da sala. Que aí ele vai tomar slow. E não vai ser comido. Ou então. Cara. Esse exploit existe desde o Legion. Então nem se esse é um exploit. Você pode ir lá na parede da esquerda. Que nem vocês vão ver aqui no vídeo. Onde está a marquinha da caveira. Que. Ali onde tem uns ovinhos. Que a parede vai te impedir de ser puxado. Então você pode simplesmente ficar ali. E você não vai ser puxado. E a mecânica. Vira uma piada. Tem essa estratégia. Possível. E é basicamente isso. Lembrando que se o tanque for comido pelo boss. Ele vai tomar muito dano. Pode até ser que ele sobreviva. Mas ele vai dar um stack do Voraz para o chefe. Que aumenta em 25% o dano. Então não seja comido o tanque. Terminando isso. Agora vem a última parte de Edge. Que é antes do último boss. Aqui tem alguns adds que eu vou citar. Que é o Dominador Casca Brasa. Que é o que está em cima de um escorpião. Ele usa frenesi. E dá golpe em área. Fudidamente pesado. Cara. Seu healer vai entrar em parafuso. Se ele ficar castando isso. Então mata esse adds rápido. Que machuca. Esse adds é difícil. Tem também ali o escultor de magma. Que é um adds que se transforma no calvoro. Repetindo a mecânica do chefe. Que é um adds grandão. Que fixa alguém. E vai até essa pessoa. E pode matar essa pessoa. Antigamente galera. Nesses adds. Você podia só matar o adds da direita. Na sala do chefe. Que você tinha espaço suficiente para fazer o chefe. O problema é que no Legion Time Walking. Tem agora o artefato. Que fica ali junto com os adds da esquerda. Então se você não matar os adds da esquerda. Você vai puxar o mini chefe do artefato com o chefe. E isso é problemático. Então pensa. Se você quer fazer o mini boss com o chefe. Você não puxa o adds da esquerda. Mas talvez seja melhor puxar o adds da esquerda. Para fazer os mini chefes aí. E sem fazer o chefe junto. E por fim você tem o último chefe. Que é o Dargul. Dargul. É um chefe relativamente simples. Idealmente. Não foi o que a gente fez aqui no vídeo. Tá galera. Mas idealmente o que você vai fazer. Você vai puxar o chefe lá para o canto direito da sala. E tankar ele colado na parede. Porque ele tem um golpe que joga o tanque para longe. E o tanque vai direto para a parede. E fica mais fácil. Porque o Dargul. Quando ele se movimenta. Quando ele pisa no chão. Ele dá golpe em área forte. Então. A melhor maneira de fazer esse chefe. É movimentar ele o mínimo possível. Esse chefe. Ele tem alguns golpes. Ele tem um aguilhão de cristal. Que gera uma poça que dá dano. Se você ficar em cima. E que gera um cristal de pedra. Você vai usar esse cristal de pedra. Para se proteger de uma próxima habilidade do chefe. Então esse cristal não deve ser destruído idealmente. E ele também tem a habilidade escultor de magma. Que ele sumana um ad. Chamado Carvouro Derretido. Que é um ad chato. Que fixa alguém. E precisa ser matado o quanto antes. Esse ad. Quando ele chega num cristal. Formado pelo aguilhão de cristal. Ele é stunado. E toma 100% a mais de dano. Então estrategicamente. Você vai querer usar algum cristal. Para matar o ad. Você vai querer levar esse ad. Para algum cristal. Desde que você tenha cristal. Para se proteger. Você precisa de cristal ali vivo. Para você se proteger. Mas você pode usar o cristal. Para matar o ad. Mais fácil. O chefe. Ele também tem um soterramento. Que dá um knockback. Joga o tanque para trás. E se acertar esse soterramento no cristal. O cristal é destruído. Então o tanque tem que tomar muito cuidado. Para nunca deixar o chefe virado para os cristais. Quando ele usar a habilidade chamada onda de magma. Ele vai dar um dano em área absurdamente forte. Muito forte. Você vai morrer sem se proteger. Então essa é a hora de você ir atrás. De um cristal. E se proteger. Ao fim desse golpe da onda de magma. O cristal explode também. Então. Se você não tiver um cristal vivo para uma onda de magma. Você vai pôr. Parabéns. Bom. Depois que ele casta onda de magma. Toda vez que ele casta. Ele gera uma poça. De lava. Que se ficar em cima dá dano. E que ela fica cuspindo lava aleatoriamente em jogadores. Então. Essa luta vai ficando mais. Com menos e menos espaço. Você precisa movimentar o boss. Tirar ele da lava. Do chão de magma. E vai dando mais dano na galera. Então. Vai progredir na luta. Ficando mais difícil. E é isso galera. Falei aqui. Diretão. Cronologicamente. O que tem nessa dungeon de mais importante. Espero que possa ter ajudado vocês. Tamo junto sempre. E até uma próxima. Abração. Tchau. Tchau.